Música 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 Estava a olhar mas é assim, se ele disparar Daquele lado já não apanho né E este ainda é do outro lado da lareira Ó daqui de onde é todo Música Música Mas eu estava joelinho Música Olha, 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 o que é que se passa aí O Zé vai... Olha está aqui um carrinho Um carrinho para mim Que é isto? É isto que está a disparar? O que é que está a disparar? Música 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 Eu estava aqui Natal, então estava aí Ah tá, está aqui, então estás a brincar comigo? É que eu ia estudar Uma procura de um quadrado Zé, está aqui um quadrado, Zé, como é que é? Mais aqui ou... como é que é? Tenho aqui um quadrado? Então vai, eu vou começar a armar as cenas Oh, isso é um quadrado Ok, eu vou pegar aqui E agora eu vou pegar ali um quadrado 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 O que é isso? Ah, filha da puta, não! Foda-se, eu estava a vir os dois por ali. Foda-se, eu estava a vir os dois por ali. Ainda falta? Eu pensava que já estava a vir a vir os dois por ali. Eu pensava que já era acabado. E agora eu já pensei que ia acabar. está a gente a ver olha aqui dentro aqui neste canto aqui ai já está já precisaram olha tem aqui um coisa é 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.